Você se enxerga, assim, mais para frente, ajudando a reformatar, talvez, como o futebol brasileiro é organizado? Tem uma contribuição sua mais direta depois do Cor, depois da Copa, como você disse? Sim, sim. Eu quero, sim. Quero começar a minha vida política, digamos assim, do futebol. Quero virar um político do futebol. Acho que o futebol ainda tem muito para melhorar, tem muito que evoluir. Acho que posso ser importante nessa vida política dentro do futebol. Por que eu te perguntei isso? Tem alguns países que, ex-jogadores de destaque, como você foi, tiveram e têm participação efetiva na política do futebol? Para citar dois casos mais notórios, Franz Beckenbauer na Alemanha, Michel Platini na França. Você se enxerga sendo o que eles são nos países deles aqui no Brasil, talvez? Eu aceitaria. Eu aceitaria. Não sei se me candidataria a uma eleição. Presidente da CBF. É, não sei se seria um candidato a presidente da CBF. Mas? Mas eu aceitaria sim, porque eu vejo um potencial muito grande de melhoria no futebol. Eu acho que, mesmo com a contribuição tão grande que eu dei jogando futebol, eu posso ser muito mais útil fora das quatro linhas agora.